Bom, o sítio Yamamaru vem com uma proposta muito, muito legal, que é o cultivo agroflorestal. E eu acho que é uma proposta que tem tudo, tudo a ver com o que é o chá. E o que a gente vê que é a proposta do chá. Coexistir junto com a Mata Atlântica. Porque o sítio Yamamaru fica na região de registro, de sete barras em registro. Sete barras, isso. Isso, que é uma colônia japonesa, né? Tá no contexto da colônia japonesa ali em registro. E registro em São Paulo, né? Isso, no estado de São Paulo. E é área de Mata Atlântica. E alguém teve a ideia brilhante de cultivar o chá em meio à Mata Atlântica. E o que é bem interessante, a gente teve em registro recentemente. Sim. E a gente visitou vários chazais abandonados. É. Durante a década de 80 e 90, teve o boom do chá brasileiro. Mas era uma produção muito comercial, de grandes fábricas. Mas os produtores vendiam para as grandes fábricas que exportavam praticamente tudo. Chile, Argentina, né? E quando teve o pareamento do dólar, o chá brasileiro não conseguiu competir internacionalmente com chás que eram mais baratos e que tinham um custo de produção mais barato. Sim. Como chás indianos, africanos ou singaleses. E a gente não tinha um consumo interno também, que isso atrapalhou muito. A gente não... praticamente tudo se exportava. Exatamente. O consumo interno ficava restrito às comunidades orientais. E aí, o que aconteceu? Abandonaram-se muitos chazais. Então, quem conhece, por exemplo, a história da senhora Umi, a gente já falou sobre ela, sobre o chá do sítio Shimada. A senhora Umi chega uma hora que ela recupera o chazal, o chazal sendo tomado não só por ervas daninhas, pessoas chegando para derrubar os chazais. E ela faz isso por volta de... acho que ela recomeça, não sei se é 2012, 2013, mas a nova colheita, a primeira colheita, começa em 2014. E isso ela já estava com 80 e pouquinhos anos. 80 e tantos, então, né? Isso, e aí ela recupera o chazal. Você tem o chazal da Maia, que sempre se manteve, e da Yama Motoyama, que sempre se mantiveram, que são grandes empresas, mas os pequenos produtores, que não tinham mais para quem vender, simplesmente foram cultivar outra coisa. Então, você vai andando por registro, você tem muitos chazais tomados pela floresta. Que isso tem um ponto legal, né? Que eles poderiam ser retomados ainda mantendo toda a floresta. Não precisa derrubar tudo para replantar. Nem pode. Não tem necessidade. É, agora, porque são áreas já completamente tomadas. Esses chazais que foram abandonados e tomados pela Mata Atlântica, são áreas de preservação. Hoje, você nem pode derrubar aquilo dali. E aí, o Sítio Yamamaru faz algo muito bacana e inovador para o chá ali daquela região. É, eles são amigos também da família Shimada. Então, acho que rolou um incentivo mútuo, tanto da família Shimada para Yamamaru, de, cara, não deixa morrer, né? Porque eu acho que quem tem a Miriam, hoje, no Sítio Yamamaru, e o irmão dela. Isso. E foi o avô deles que começou, eu acho. Então, assim, tem um super significado aquele chazal. Todos os chazais estão ali e eles têm história familiar. Isso aí. Não são pessoas... E pessoas que amam verdadeiramente o chá. E não são pessoas que entraram agora para produzir. São pessoas que têm uma história, que correram lá quando eram crianças, ouviram os seus pais trabalhando. Colheram o chá. Colheram o chá, cresceram, beberam o chá. Então, quando eles recuperam, também tem muito esse viés de você... Resgatar a história. Resgatar a família, resgatar a história, que é muito importante, muito bonito. E o Sítio Yamamaru, ele traz a proposta da agrofloresta. Sim. Que é fundamental para o momento que a gente está hoje. Então, ele fala, bom, tudo bem, o chazal foi tomado pela Mata Atlântica. Não faz sentido a gente derrubar a Mata Atlântica. Então, será que a gente não consegue produzir o chá que está já em meio à floresta? Sim. Eu acho até que você pode falar um pouquinho mais sobre cultivo agroflorestal. É, não, eu não sou especialista nessa área, mas a agrofloresta, ela subentende isso, né? Você está falando em não degradar as matas, você está falando em ir contra uma ideia de monocultura. Quando você tem monocultura, você acaba empobrecendo o solo. E aí, quando você empobrece o solo, você está falando de lençol freático, que são as águas que passam embaixo, você não recicla nutrientes. A ideia da agrofloresta é que você tenha vários componentes, como uma floresta, que estão se alimentando e se retroalimentando. E quando você tem a parte, digamos assim, da agricultura no meio, né? Da floresta, que é o agro, seria essa a ideia. Você tem uma família que pode fazer vários tipos de colheita em diferentes momentos. Então, você pode ter colheitas a curto prazo, para a família poder subsistir com isso, ter renda, ter uma boa renda. Você tem colheitas que podem ser mais a longo prazo. Por exemplo, se você plantasse hoje uma camélia cinense, chá, você não vai colher ela amanhã. Ela tem um tempo. Então, isso seria uma colheita mais a longo prazo. A floresta também tem a dinâmica toda dela, de ar, de solo e dos animais que estão por ali, que também dependem daquele cultivo também. Tem animais que vão, de repente, comer uma castanha e está tudo bem, mas eles estão ali polinizando, eles estão ajudando a limpar. Por exemplo, no Yamamaru, a única coisa que eles tiram, do que eu já vi, são aquelas plantinhas mais de baixo. Raspeiros que podem matar a camélia cinense. Exato. O resto todo que está em volta é mantido. A agrofloresta também entende que essas famílias vão viver decentemente daquilo que elas estão plantando e colhendo.